Oi, galerinha da Tia da Almíria! Hoje nós vamos aprender as cores. Como sempre, iremos aprender as cores de forma o quê? Cantada! E aí, tá preparado? Olha, afasta o sofá que a gente vai começar a nossa cantoria, tá bom? Vamos lá! Em um, dois, três! O patinho que era amarelo resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul ele ficou Viva o patinho azul O patinho que era azul resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho ele ficou Viva o patinho verdinho O patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho ele ficou Viva o patinho vermelho Viva o patinho vermelho Viva o patinho vermelho Viva o patinho vermelho E aí, galerinha, gostaram da música? Até a próxima! Um beijo! Tchau! Tchau!